Olá, boa noite. Para quem está me assistindo, meu nome é Tami, eu sou mestrada do programa de mestrado Estrito e Censo do Moisés do Mar, da cidade de Maringá. Meu orientador é o professor doutor Cleberson Felice Jotero e o tema do meu trabalho é, Dano Moral Previdenciário e uma Proposta de Construção em Faça da Doutrina na Jurisprudência. O objetivo da pesquisa é identificar o Dano Moral Previdenciário na Doutrina na Jurisprudência, em especial no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, TRF4, analisando em que hipóteses e como o Tribunal vem condenando o INSS em dano moral, bem como em quanto está sendo danizado. O presente trabalho explica, portanto, o novo instituto que vem em urgência, que é o Dano Moral Previdenciário. O estudo do Dano Moral Previdenciário vem para compreender se o Instituto responde a uma efetiva reparação e punição do INSS frente às violações e vícios aos direitos sociais fundamentais que beneficiaram os seus dependentes. O que é Dano Moral? O Dano Moral ocorre quando se atinge um direito da personalidade, seja ele a honra, a moral, a imagem, o óleo, logo, quando se atinge uma esfera íntima do indivíduo. O pagamento em dinheiro do Dano Moral é para compensar o prejuízo de quem causou o dano. Vocês devem estar se perguntando, como ocorre o Dano Moral Previdenciário? O INSS é uma autarquia responsável pelo pagamento de benefícios previdenciários e assistenciales. Quando a autarquia comete um erro, uma violação, um vício em seu serviço, e o beneficiário fica privado injustamente do seu benefício, o qual tem caráter de valor parlamentar, esse erro, além de ferir um direito social fundamental de acesso à previdência, gera um dano moral beneficiário, o qual é chamado de Dano Moral Previdenciário. Por meio de uma pesquisa de exploração bibliográfica, os Colson estudaram o Dano Moral Previdenciário em suas hipóteses de cabimento. Partindo disso, foi realizada uma pesquisa jurisprudencial no site do TRF4, para saber em que hipóteses o Tribunal condena o INSS em dano moral previdenciário. Catalogamos três modalidades. Na primeira, quando há suspensão ou cancelamento indevido no benefício. A segunda, quando há falha na prestação de serviço. Nesses dois casos, ainda há necessidade de um estudo mais detalhado de como e quanto o Tribunal vem condenando o INSS em danos morais. No terceiro caso, envolve processos com o INSS, o banco e o beneficiário. Ocorre quando há uma fraude na transferência bancária ou quando envolve-se um contrato de empréstimo consolidado fraudulento. Neste último caso, verifica-se a ocorrência do Dano Moral em RY, ou seja, ele chega a ser presumido. De modo que há uma evolução do Instituto e um novo paralelismo a ser estudado. Além de que, as condenações são com valores muito altos. Por fim, a título de consideração final, observa-se que a condenação do INSS em danos morais tem como finalidade ser um meio punitivo para o INSS e salvaguardar a dignidade da pessoa humana do beneficiário em virtude da natureza alimentar desse benefício. Eu quero deixar o meu agradecimento ao programa de mestrado da Unicisumar por me deixar fazer essa pequena abordagem de um tema tão peculiar envolvendo o direito previdenciário para esse encontro. Muito obrigada. Obrigada.